Olá, você está em mais um Acorda Brasil. Gente, nesse programa de hoje eu gostaria de voltar mais uma vez ao assunto do deputado Ronaldo Caiado. Eu fiz um vídeo pedindo desculpas ao deputado porque eu errei no número, no valor que ele gastou com aluguéis de carro para exercer a sua atividade parlamentar no estado de Goiás. Foi um erro realmente crasso, um erro grande, e eu não tinha outra alternativa a não ser pedir desculpas e tirar do AUS os dois vídeos que eu me baseei em cima desse erro. Era o que eu tinha que fazer. E a grande maioria das pessoas que acompanham o meu canal me mandou mensagens, comentários, me congratulando pela minha atitude, mas eu também recebi uma enormidade de outros comentários me criticando, inclusive gente falando assim, ó, rolou dinheiro. Caramba, bicho, vou te contar. Eu não conheço o deputado Ronaldo Caiado, nunca falei com ele, não tenho procuração nenhuma para defendê-lo, não sou advogado de defesa do deputado, ele apenas me mandou um tweet explicando o que tinha acontecido e eu achei, a minha consciência falou mais alto, eu achei que deveria realmente fazer esse pedido de desculpas ao deputado. Agora, eu quero trazer essa questão mais uma vez à tona, porque uma série de comentários que foram colocados foram o seguinte, ele ganha muito dinheiro, ele pode, não precisa alugar um carro, ele pode pagar do bolso dele, ele pode comprar um carro. Gente, são coisas totalmente diferentes. Eu acho que vocês estão pensando com a cabeça muito pequena. É claro que existem deputados que são picaretas. O Lula, inclusive, falou que tinha, no Congresso há um tempo atrás, ele falou que tinha uns 300 picaretas, eu até me arrisco a dizer que ele errou, que no Congresso nós temos, na verdade, sei lá, uns 500 picaretas ou mais. Agora, até onde eu sei, até onde me chega o conhecimento, o deputado Ronaldo Caiado, ele é um homem sério, ele é um homem que está tentando fazer o mandato dele de uma maneira correta. Ele, inclusive, está seguindo o que a regra da Casa do Congresso Nacional permite. A regra diz o seguinte, que o deputado tem uma cota, o parlamentar tem uma cota para gastar no exercício da sua função parlamentar. E aí você diz assim, ah, mas isso está errado. Não, gente, não está errado. Porque o salário dele é o salário dele. O fato dele ser um homem rico, dele ser um empresário e outros deputados que nós temos no Brasil que são empresários, eles têm os recursos que eles ganham com o trabalho das empresas que eles fazem. Isso não tem nada a ver com o trabalho que ele está desenvolvendo no Congresso Nacional. De novo, nós temos uma infinidade de picaretas no Congresso Nacional, mas também temos homens sérios no Congresso Brasileiro. Pessoas que realmente são dignas, que querem fazer a coisa corretamente. E essas pessoas, elas têm um salário, lógico, de deputado, de senador, e eles também têm essa cota para exercer a sua atividade. Deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui com relação a essa questão de carros. A empresa que eu trabalho, eu já trabalho nessa empresa há quase 26 anos, ela é um multinacional que tem aí no Brasil também. E eles têm uma política de carros para os engenheiros de campo. Os engenheiros que trabalham no campo, atendendo clientes, eles utilizam o carro da empresa para exercer a sua atividade e também eles podem utilizar esse carro para assuntos pessoais. Quando ele está de férias, pode viajar, eu posso usar o carro da empresa quando estou de férias. E esse carro, na verdade, ele não é da empresa que eu trabalho, ele é alugado de uma empresa que aluga carros, de uma administradora de frotas que aluga carros para instituições. E aí você me pergunta, você está fazendo alguma coisa errada usando o carro da empresa para assuntos pessoais? Não, eu estou fazendo o que a regra da empresa me permite fazer. A mesma coisa, o deputado Ronaldo Caiado e os outros. De novo, eu não estou defendendo aqui o deputado Ronaldo Caiado especificamente. Eu estou defendendo os deputados que fazem a coisa correta. Eu discordo, e quando você diz o seguinte, que são todos picaretas, são todos sacanas, todos os safados, nós não podemos generalizar dessa forma. Se você tem realmente coisa concreta, fato concreto, provas, coisas que realmente possam ser colocadas à tona aqui, que venham a acusar algum parlamentar, faça isso nos comentários, com provas, com dados, com coisas concretas. Mas não dizendo, olha, é um safado, é um pilantra, porque não é isso, cara. Não é assim que se faz. O cara está seguindo uma regra. Agora, a regra é ruim? É ruim? A regra é mal feita? É mal feita? Eu concordo com você. Inclusive, existe um projeto de lei no Congresso, que foi, se não me engano, apresentado pelo PSOL, que proíbe que empresas que fazem doação de campanha tenham negócios depois que o deputado foi eleito com esse deputado. E aí, eu aplaudo esse projeto de lei, apesar de duvidar muito de que esse projeto seja aprovado, porque isso vai frontalmente de encontro ao toma lá da cá, que a gente sabe que também tem muito no Congresso Nacional. Agora, o caso do deputado Ronaldo Caiado, ele apenas está seguindo uma regra da Casa, do Congresso Brasileiro. E essa regra é clara. O deputado, o senador, eles têm direito a essa cota pra atividade do exercício, da função deles, e eles têm que prestar contas com isso, eles têm que dar contas desses números, e o deputado está fazendo isso, ele está prestando contas, ele está fazendo o que tem que ser feito. A regra não proíbe de alugar o carro a uma empresa que o ajudou na campanha. Não tem nada que possa ser acusado. Inclusive, o Lúcio Big falou isso no vídeo que ele fez. Não tem nada de ilegal, pode até ser imoral, mas esse conceito de imoralidade é um conceito que não é muito volátil. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Há 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás quase, eu estava na casa da minha namorada na época, e na casa dela tinha um banquinho daqueles de cimento, de concreto, e eu estava deitado no banquinho, ela estava sentada, eu me deitei e botei as pernas na... Por que botei as pernas? Botei a cabeça nas pernas dela. E aí o pai dela abriu o banquinho, era na calçada, assim na frente da casa, o pai dela abriu o portão da casa e saiu, viu aquela cena. E isso foi chocante pra ele. Ele me deu um esporro. Me deu um esporro na filha dele, botou a filha dele pra dentro e me mandou embora porque aquilo era uma imoralidade pra ele. Então, o conceito de imoral é um conceito meio que não dá pra gente usar como um parâmetro muito claro. Porque uma coisa que é imoral pra você pode não ser imoral pro seu amigo, pro seu vizinho, enfim. Não dá. Agora, enquanto a regra permitir isso, ninguém pode acusar nenhum Ronaldo Caiado, nem qualquer outro deputado de fazer coisas erradas se ele está apenas seguindo a regra. E foi por isso que eu apresentei um pedido de desculpas pra ele. Agora, eu quero também nesse vídeo de hoje trazer uma mensagem ao deputado Ronaldo Caiado. O Lúcio Big, deputado Ronaldo Caiado, é um homem sério. Ele não tem ligação com partidos políticos nenhum. Ele está fazendo um trabalho belíssimo de conscientização do povo brasileiro. E eu acho que o senhor deveria se associar a ele e ajudá-lo nesse trabalho que ele está fazendo, trazendo esclarecimentos que, porventura, possam ser necessários pra que nada fique sem resposta nessa questão inteira. Ele está fazendo um trabalho belíssimo. E eu já, inclusive, conversei com ele. Ele está disposto ao diálogo, está aberto ao diálogo. Eu acho que esse fato, esse episódio, o senhor está sendo extremamente mal assessorado. Porque abrir um processo contra um vlogueiro, nos dias de hoje, não é um bom negócio no Brasil, principalmente pra um político que aspira uma eleição majoritária como a de presidente da república que angaria votos no país inteiro. Nós estamos vivendo uma época em que a internet está crescendo muito com essa questão de canais no YouTube, de pessoas fazendo vídeo, colocando suas opiniões. E isso tem arregimentado uma verdadeira multidão junto com essas pessoas, como, por exemplo, o Pirula, que é também um homem sério, que está fazendo vídeos muito interessantes. O Otário Anônimos, que também está fazendo vídeos muito interessantes. O próprio Lúcio Big tem muitos outros que estão fazendo vídeos interessantíssimos pra alertar a população. O Daniel Fraga tem feito vídeos interessantíssimos pra alertar a população. E eu quero dizer, deputado, que todos esses vlogueiros, inclusive eu, estamos apoiando o Lúcio Big nesse trabalho que ele está fazendo da OPS, Operação Política Supervisionada ou, como queiram, Operação Pega Safado. Porque o Lúcio é um homem sério, é um homem decente. Ele pode até ter exagerado um pouquinho naquela questão de colocar uma sirene de polícia lá no vídeo que ele fez. Mas isso é irrelevante, deputado. Isso é uma bobagem que eu acho que o senhor deveria relevar isso aí em segundo plano e levar em consideração o trabalho dele como um todo, como um conjunto integral, que é exatamente de fazer um país melhor. E eu acredito que o senhor também tem essa visão de fazer um Brasil melhor. Então eu quero lhe pedir, deputado Ronaldo Caiado, que o senhor reconsidera essa questão, chame o Lúcio Big para o diálogo, comprar briga com vlogueiros da internet, vlogueiros do YouTube hoje. São pessoas que têm juntas milhões de seguidores e é um tiro no pé. Então, ainda mais porque ele não fez nada demais, desabona a sua honra, ele apenas levantou uma questão, colocou a questão. E ele deixou muito claro que isso não é ilegal, que o senhor não está fazendo nenhum crime e ele apenas disse que é imoral. Mas, de novo, essa questão de imoralidade é um conceito muito, muito volátil. Se você gostou, dedinho para cima. Vou ficando por aqui nesse vídeo, mandando um abraço para vocês que são assinantes do canal Acorda Brasil. Tem um abraço especial para mandar para o Wilson e o Essay. Ele não falou a cidade, mas eu acho que ele está no Brasil porque ele disse que um dos sonhos dele é de mudar para o Canadá ou Estados Unidos. também para o Rodolfo Salvador, de Jundiaí, no estado de São Paulo. Um abraço para você, Rodolfo. E também o Laelson Dias e Luan Patrício. Eles estão na cidade de Salvador, na Bahia, e eles me corrigem na informação equivocada que eu passei no meu último vídeo, dizendo que uma lei municipal proíbe a comprança de estacionamentos nos shoppings da cidade de Salvador, na Bahia. Se você é inscrito no canal e quer que eu mande um abraço para você, vai ficar gravado para a posteridade no Acorda Brasil, é só mandar seu nome de onde você está falando que eu vou ficar mandando o maior número de pessoas para o serviço do canal, ok? Um abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Acorda Brasil, caramba! E aí, com um pequeno cabelo! Oh, oush, 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 oush. O que foi isso? Enfim, acorda Brasil! Você está comendo muito, fala aí, acorda Brasil. Acorda Brasil? Não, para a câmera, rapaz. Não é para o monitor. Acorda Brasil, caramba! E!